Oi, galerinha! Seu... Hoje... Calma, Pera, tô gravando. Vai ali pra do lado da Beli. Não, eu quero... Eu quero... Calma, vai. Fala, Beli. Tá bom. Vamos gravar a Beli. Fala, Beli. Então, o que você gostou do meu? O que você não gostou? Então, dá joinha pra valer. Dá joinha pra valer. Eu não gostei, vai ficar muito legal. Então, bora pro vídeo. Mas, antes de começar, é a nova linha da menina pobre, de um menino rico. E quando a gente foi no lixão, que o seu pai deixou, eu quero gostar. Então, o que você não gostou? Não vai vir seu pai. Senão, ele vai brincar. Não lhe lembra disso. Ninguém, por favor. Por favor, gente. Eu fico aqui. Eu fico muito feliz. Então, isso é só uma brincadeira. Então, vamos pro vídeo. Depois, depois. A gente vai fazer outra parte. põe um ratinho. Tchau, tchau. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.